Fala rapaziada, e aí? Vamos tirar aqui o... Aê! Meu, nós estamos fazendo aqui a manutenção de preventiva, enfim, numa Honda CR-V, né? E olha o estado do filtro de ar do carro. Olha isso aqui. Estava na hora de trocar já ou não estava? É isso que eu falo, é importante não deixar passar. Olha isso aqui, muito ruim, muito ruim. Isso implica diretamente no desempenho do seu motor, porque o motor não consegue sugar o suficiente, está tudo bloqueado. Então é importante a manutenção preventiva. Olha a canequinha do QC. Olha que chique. Tem lá na lojinha, procura lá.